10 minutos com a Alicia Klein nesta terça-feira na hora do almoço, não perca, confere no vídeo o Palmeiras vive de crise, não de títulos, a manchete é dela e é maravilhosa É, Alicia Klein, eu falei pra você lá atrás, falou, ó, o Palmeiras tem duas finais pra disputar se perder as duas vai dar problema, e deu, né, os caras, a direção do Palmeiras conseguiu deixar o Abel Ferreira numa situação ruim, o cara que fez a maior temporada, né, tirando o Paulista que foi o Lucha da história recente do Palmeiras, tá aí nessa, né, se ninguém falar sobre isso, eu não vou falar mais se o problema é o treinador, a gente resolve, isso é gestão, queria a sua opinião a respeito É, Massa, a gente tava brincando aqui antes, né, de que o Palmeiras vive de crise, não vive de título e aí parece que é uma coisa que tem gente que se alimenta disso, e aí tem uma parte dessa responsabilidade que é da torcida, e vale dizer, de uma parte pequena da torcida, que é barulhenta e que gera notícia né, com uma pichação de muro, essas coisas que a gente sabe que não representam a torcida como um todo mas gera um barulho, que gera crise, que gera pressão, e tem um problema que é da diretoria, né, o Palmeiras tá inventando uma coisa que não existe, que é blindagem interna, o problema é externo e você vai fazer uma blindagem que não combate, que, né, é uma coisa completamente maluca e aí eu acho que, até porque boa parte da torcida, grande parte da torcida apoia o Abel não tem cabimento a diretoria se omitir numa hora dessa, tá com medo de quem? Tá com medo de meia dúzia de gato pingado que picharam o muro, né, num time que ganhou dois grandes títulos teve, como você disse, o melhor ano do Palmeiras, talvez desde sempre, e aí a gente vai criar uma crise porque picharam o muro, porque perdeu o jogo de campeonato paulista, quando, né, precisou de nove pênaltis pro Flamengo ser campeão da Supercopa, e acho que o Palmeiras foi campeão agora e a gente tá nessa, né, nessa coisa de falar de pressão, parece uma coisa de maluco, mas o futebol é isso, né não é só o Palmeiras que tá vivendo dessa crise, dessa crise doida e criada em cima de nada É, o futebol, infelizmente, é assim, porque as pessoas não têm a menor paciência, né, pra entender as circunstâncias eu sempre digo, Alícia, que a burrice é uma escolha, sabe, ninguém nasce burro a pessoa escolhe aquele argumento, escolhe não ouvir o teu argumento, escolhe não ver a realidade escolhe uma série de situações, essas escolhas, que tornam o sujeito, lamentavelmente, tem que usar esse termo, né ele fica de uma forma que ele não consegue compreender eu peço desculpas a você e também ao nosso assinante aqui no YouTube, que essa obra não acaba não vai acabar, eu vou acabar primeiro que essa obra, então não tenho o que fazer eu não tenho como pular do prédio e nem fazer mais nada com a obra que tá aqui do lado por isso esse barulho que tá aí atormentando vocês mas, enfim, bom, a saída pra isso seria o presidente do Palmeiras virar público e conversar com os adeptos como diz o Abel, conversar claramente com os seus torcedores não trouxemos reforços por causa disso, disso e disso não temos como pular fora dos campeonatos porque já assinamos isso, isso e isso então, deixar isso claro, manifestar esse apoio ao Abel e ontem isso ficou muito claro naquilo que ele mandou recado pelo André que é um profissional sério do Globo Esportes.com, do Esporte TV dizendo que o Abel sabe de tudo bom, se o Abel sabe de tudo, ele tá com essa postura na entrevista a troco de quê? é isso que é difícil de entender É, porque aí parece que em vez de proteger o Abel, a diretoria tá expondo ele ainda mais, né? como se ele fosse o hipócrita, ele tá reclamando, mas ele sabia é claro que ele sabia, né? que teria um campeonato, que o calendário seria apertado mas não foi ele que assinou o contrato lá atrás, né? não foi ele que assinou todos os termos com a Federação Paulista, com a CBF e ele tá na posição dele de líder, de poder reclamar e se a diretoria não o defende, pelo contrário, o expõe só aumenta a pressão num momento que não tem o menor sentido, né? que o Palmeiras vem aí pra começar a sua jornada na Libertadores de 2021 e aí tá sofrendo pressão por causa de jogos que não importam, né? de títulos que, claro, seria maravilhoso começar a temporada para o time com dois títulos, vencendo um grande rival nacional que é o Flamengo, vencendo defensa e justiça mas assim, pá, de repente a sensação que você tem é que o Palmeiras começou a temporada tomando de goleada, né? enfrentou o São Paulo aqui sexta-feira, né? terminou o jogo com defensa e justiça na madrugada de quinta sexta-feira tava em São Paulo, de volta em São Paulo jogando contra o Tricolor Paulista com o time praticamente todo reserva perdeu de um a zero num erro bobo é um jogo que podia ter empatado contra o time titular do São Paulo então assim, não tem motivo pra crise a gente sabia que a crise viria assim, o futebol é assim não é só no Palmeiras mas eu acho que assim, é importante a torcida segurar um pouco e é importante, a gente até falou isso numa live anterior, né Massa? que é transparência então é isso, a gente não vai contratar jogador por isso, por isso então assim, parem de pressionar, a gente vai contratar talvez um nove que é o que o Abel tá pedindo então depois disso não vem mais ninguém porque se você conversa, a torcida eu acho que a grande parte da torcida embarca mas o que não pode é isso é deixar meia dúzia de idiotas que vão lá fechar o clube criar uma pressão e expor o Abel ainda mais Pois é, e aí ficou muito claro no jogo contra o São Paulo por exemplo, os nossos dois laterais reservas o Mike e o Vitor Luiz, eles foram engolidos pelo modelo do Crespo, né? pelo jeito de São Paulo jogar pra você jogar com três zagueiros seus laterais precisam se impor, funcionar como ala apoiar o meio precisa reforçar e aí a notícia que vem é que o City, que é o dono do Tati Castegianos aceitou o parcelamento e tal e não deu tempo de inscrever o jogador e que o Palmeiras precisa de dez dias pra fechar a negociação aí eu não tô entendendo não é transparente entendeu? quem tá segurando isso tá na cara que é o financeiro, Alisson o financeiro não quer liberar alguém lá dentro que tem responsabilidade com orçamento tá dizendo que não dá pra contratar e fica essa novela fica essa expectativa e o treinador vê coloca um time de meninos em campo contra o Botafogo e até representou foi lá, trouxe um ponto tudo bem o Kusevich entra, machuca quer dizer, mais um desfalque é impressionante como a gestão da comunicação é falha e eu acho que o problema é justamente esse porque eu acho que você tem uma negociação você acerta o valor, né? a notícia que a gente tinha na data limite é de que o valor tava acertado era só uma questão de estabelecer a forma de pagamento se eles aceitariam o parcelamento como é que se você não vai chegar nessa negociação a tempo de inscrever o jogador essa negociação ela é completamente nula ela não serve pra nada então é isso se tem o dinheiro tem que fechar com o jogador que é importante pra compor esse elenco a tempo você não pode por uma questão de detalhe de negociação de contrato como você disse se não tem o dinheiro então vamos dizer que não tem o dinheiro suspende as negociações e conversa com a Bel conversa com a torcida e fala não vai chegar ninguém onde tem buraco vai ficar buraco e a gente vai fazer os ajustes táticos possíveis pra cobrir esses buracos agora deixar criar a expectativa como foi a novela do Borré enfim fez uma novela com vários clubes inclusive, né? usou todo mundo de boi de piranha mas você fica nessa novela agora também com o City com o grupo e não assina com o jogador a tempo então não dá pra entender essa demora e não dá pra entender, né Massa? não é a primeira vez mas eu acho que falta muita comunicação porque o cenário é bom tem buracos tem gaps no time é lógico que tem e isso tá muito claro o Palmeiras teve partida e terminou jogando com os dois laterais esquerdos e os dois laterais direitos a gente vê na lateral direita o próprio Marcos Rocha é um jogador que constantemente falha ele precisa ajustar o time pra ter uma cobertura do Marcos Rocha então assim não dá pra pra gente aceitar que ah não o time tá excelente não falta ninguém mas se não vai contratar eu acho que isso precisa ser dito claramente pra tirar a pressão não só do Abel mas do time como um todo aí o resumo da ópera é o seguinte vai entrar na Libertadores de novo sem centroavante e reserva Luiz Adriano quando não tá bem tem que improvisar o Rony aí você tira o Rony do lado do campo o Breno Lopes tá machucado aí você coloca o William o William não dá conta quer dizer vai começando a criar um modelo de um grupo que não é fácil um grupo complicadinho pro Palmeiras Alicia Clay muito obrigado 10 minutos com você é uma dádiva para esta rede social chamada YouTube valeu até mais beijo até semana que vem valeu papo com Alicia Klein 10 minutos com Alicia Klein aqui no canal do Paulo Massino não soltou Obrigado.